Computadores Gamers é na Estúdio PC Skins para Consoles é na Pop Art Skins Games em Mídia Física é na Zig Store E Games em Mídia Digital é na PSN Games BH Links na descrição E aí galera do canal do Plantão do Sidão Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje continuando um assunto que eu iniciei Há umas semaninhas atrás Que eu tinha falado sobre Se ainda vale a pena você comprar um Xbox 360 ou Play 3 Eu vou responder mais uma dúvida da galera Que é a seguinte Qual é melhor? Um Xbox 360 ou um Playstation 3? Essa pergunta aqui vai dar muita, 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 muita polêmica com vocês Muito, muito, muito mamilos Mas eu vou tentar fazer de uma maneira Em que eu não, como eu posso dizer Não diferencie muito os dois Até porque os dois, com um olhar leigo de se dizer São a mesma coisa praticamente Mas eu vou dar a minha opinião pra vocês Sobre qual dos dois eu prefiro, beleza? E aí fica a seu critério Eu vou deixar a seu critério Eu vou falar as qualidades de cada um E também os defeitos de cada console Pra você tirar a sua própria conclusão de qual é o melhor Mas como eu sei que vocês gostam da minha opinião também Eu, no finalzinho, depois que eu deixar a critério de vocês Eu vou falar qual dos dois eu, particularmente, prefiro Tá bom, galera? Isso sem ismo, tá? Sem isma, sem cachista, sem sonista Sem puta que pariuzista Aqui ninguém é fanboy, aqui ninguém é isma, tá certo? Eu tô dando só uma opinião pra vocês É normal, não dá pra você... É aquele negócio de... Eu sou filho único, mas... Sempre tem aquele lance de que entre... Quem tem irmão sempre tem um favorito, né? Então, mesma coisa Os videogames são quase iguais E sempre tem um favoritinho, né? Não quer dizer que eu goste menos do outro, né? Gosto igual, né? Mas tem um favoritinho, né? Enfim, vamos parar de putaria E vamos logo pro que interessa Vamos começar falando em primeiro, então Do que eu tive primeiro Que foi o Xbox 360 Primeiramente, vamos falar dos pontos negativos dele, tá? Seguinte, primeira coisa O Xbox 360 só lê DVD Ele não tem leitor de Blu-ray Assim como o Playstation 3 E isso realmente é um ponto muito negativo dele O que acaba causando Que você não pode, é claro Assistir um Blu-rayzinho no seu videogame Mas não só por isso também Porque jogos que são grandes, né? Jogos ou até mais atuais Sempre requerem mais de um CD Pra você rodar ele Tá, isso pode vir problema Porque não vai custar mais caro Você comprar um jogo que tenha mais CDs Se alguma loja virar pra você E te der um preço mais caro em tal jogo E falar que é porque ele vem com mais CDs Você manda o cara tomar no rabo E sai chutando tudo na loja, tá? Porque o cara é muito ladrão Na cara dura, tá? O fato do game ter CD Não vai te custar um centavo a mais Tá certo? Mas ainda assim é um incômodo, né? Porque vamos supor que você tá levando o game Pra algum lugar A capinha cai no chão Risca um dos CDs Ferrou, né? Ainda mais porque quando vem mais de um CD Vem sempre aquele negocinho De você abrir assim E ficar balangando, né? E aquilo é uma porcaria E é muito provável Aquilo quase sempre cai Sempre fica batendo CD Então é provável de você Às vezes perder um CD Principalmente de jogo que vem 4 CDs Tipo um Alienor, cara Então, puta que pariu Realmente o Xbox 360 ter vindo com leitor de DVD Realmente é um ponto negativaço dele Mas isso não faz com que a qualidade gráfica dos jogos caiam Tá? Isso não tem nada a ver Por isso que às vezes tem mais de um CD Ou mais de dois CDs ou três, né? Quando o jogo lança Pra não cair a qualidade gráfica Outro ponto negativo do 360 Que continuou até o Xbox One É o fato do controle usar pilhas Sim, isso é um saco Não só por causa Que você tem que ficar comprando pilhas toda hora Mas também porque Essa parte de trás dele aqui, ó É enorme Ela pesa pra caramba Sem pilha, ela é até levinha Mas você coloca a pilha e o controle Que já é um pouquinho pesado Fica ainda mais pesado Ainda que esse incômodo aqui, né? De você estar segurando o controle E ficar batendo aqui atrás Claro que isso nunca aconteceu comigo Mas ainda assim É um incômodo você usar Foca em pilhas no controle Gastando dinheiro com pilha E ainda mais ter esse puta Peso a mais no seu controle E os caras não aprenderam a lição com o Xbox One Tá, eles aprenderam que não tem mais um trambolho atrás É retinho Mas ainda assim Usar pilha em pleno 2014, 2015 Pelo amor de Deus, né galera? Outro problema ainda no controle do 360 É o fato do D-pad dele Ser todo junto, cara Isso aqui é uma droga É horrível Isso aqui pra você apertar qualquer tipo de coisa Em qualquer jogo Principalmente se você gosta de jogar jogos de luta com a setinha Difícil, né? Hoje em dia ninguém mais joga Há um bom tempo atrás ninguém mais joga Mas eu, por exemplo, gostava de jogar jogo de luta com a setinha E essa setinha sempre me atrapalhou muito no 360 Claro que hoje em dia existe a versão moderna desse mesmo controle Onde você pode girar essa setinha E eu tenho esse controle Peraí que eu vou pegar O cara vai fazer o vídeo e esquece de pegar as coisas pra mostrar, né? Tá aqui, ó Tá vendo esse novo modelo do controle? Meu tá meio acabadinho Mas olha só Ele vem com a setinha normal, né? Ela toda junta Aí você girando aqui O direcional Peraí 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 Ela fica separada Igual uma setinha do Play 3, por exemplo, né? Melhor Um bom update Mas ainda assim não resolve o problema Porque ela continua sendo junta Se você for ver, né? Só no tato mesmo que ela é separada, né? Bom, eu acho que esses são apenas os únicos pontos negativos Que eu vejo assim no meu 360 Eu não vejo muita coisa pra estar xingando ele, né? Então vamos falar agora dos pontos positivos do console Vamos começar pelo que a gente desceu o pau até agora O nosso querido controlinho O controle do 360, cara É o controle que mais me agradou ao longo da minha vida gamer até hoje, tá? Eu acho ele muito confortável de segurar Embora seja pesado Mas eu acho ele muito confortável Os gatilhos dele são maravilhosos Eu acho ele... O único controle que ele perde agora é o do Xbox One Porque foi um update desse controle Isso é o pior que esse aqui, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho ele fantástico Super confortável de segurar Os gatilhos são maravilhosos Os botões são todos confortáveis de apertar E principalmente a posição dos analógicos dele Eu acho perfeito pra qualquer tipo de jogo Principalmente jogo de tiro E até jogo de corrida Eu acho muito confortável, né? Outra coisa que eu gosto bastante do controle É o botão dele de inicializar e desligar Que eu acho que ele... Além de deixar o controle bonito Ele é bem localizado Ele é um botão que eu nunca vi ninguém quebrar Esse botão aqui Ele sempre funcionou muito bem O único ponto negativo mesmo que eu vejo nesse controle aqui É o peso e o fato do direcional ser junto, né? Mas o resto eu acho ele sensacional Um dos melhores controles que eu já joguei na minha vida gamer inteira Posso afirmar que só não é o melhor Porque eu peguei o Xbox One, né? Que até chegar o One, ele era o meu favorito Outro ponto positivo do Xbox 360 É o menu dele, a tela inicial Que desde muito antigamente Desde quando eu comprei ele em 2009 Sempre foi muito intuitivo Muito fácil de mexer As coisas bem claras na sua frente Todos os menus divididinhos Facinho de mexer Qualquer um mexe Seja a pessoa mais leiga do mundo Consegue mexer tranquilamente no 360 Mexer no HD dele Ver os seus games salvos Games instalados Deletar, excluir, passar pra nuvem Tudo também é muito prático Muito fácil de acessar Mexer nos seus últimos downloads Nas suas contas É tudo muito tranquilo Os menus do Xbox 360 Ver sua lista de amigos e tudo mais Quando você aperta o botão Xbox No centro do controle O menuzinho que ele abre também é muito intuitivo Pra você saber exatamente o que você quer fazer E junto com o menu A gente pode falar da Xbox Live Que eu acho um serviço excelente Eu nunca achei ruim o fato dela ser paga Anualmente e tudo mais Porque o serviço é muito bom Dificilmente cai Dificilmente dá um lag Por causa da live Quando dá lag é por causa de um jogo Que tem algum servidor não dedicado Por exemplo Call of Duty Que depende das pessoas Pra hostear a partida Aí por isso dá lag Eu nunca peguei a live dando lag Por causa da live Ser um serviço problemático Sempre foi muito bom Muito rápido Fazer download no 360 é muito prático Você faz o download Não precisa instalar jogo nem nada Ele já vem já prontinho pra jogar Você pode deixar os seus jogos Seus downloads baixando Enquanto o videogame tá desligado Em stand-by Sem te incomodar Ele fica piscando a luzinha Enquanto tu faz o download E quando termina ele apaga Assim como os menus são práticos Todo o mercado da Xbox Live É prático de ver De marcar os seus itens Que você acha mais interessante De comprar Ver preço Passar o cartão É tudo muito tranquilo E mais o que a Xbox Live oferece também As promoções semanais dela São ótimas Os games que ela dá de graça Agora no Games with Gold A maioria deles estão vindo bons jogos Igual agora em janeiro Veio The Witcher 2 Sendo que são dois jogos por mês E uma coisa que eu sempre achei Muito boa no 360 Que não tem no PS3 Que daqui a pouco eu vou falar É o fato de você poder criar um grupo Pra conversar com seus amigos Você cria um grupo de até 8 pessoas E fica todo mundo conversando numa boa Muitos jogos que você joga online E você não quer ficar falando Com todo mundo do servidor Então você entra no grupo E conversa com seus amigos em paz Nossa o grupo Eu fiz muitas amizades Que perduram até hoje Graças ao grupo do Xbox Live Que facilitou muito Minha vida social No Xbox 360 Outra coisa que eu sempre achei ótimo Que sempre veio Em todos os pacotes De 360 É o fato dele vir com um headset Um headset ótimo Confortável Leve Que não incomoda em nada Que não ocupa espaço No controle Você simplesmente conecta Aqui embaixo Assim Pô Pronto Põe na cabeça Conversa com seus amigos Não gasta direito Pilha do controle Não gasta quase nada Cara Eu acho até estranho Porque Eu já tinha comprado Aquela bateria Pro controle E quando eu voltava Junto com o headset A bateria acabava rapidão Mas na pilha Eu uso isso aqui Às vezes por dias E não acaba a pilha do controle Então ele não fica puxando Muita bateria Então é muito bom O lance De interação social No 360 É sensacional É onde você com certeza Vai arrumar muitos amigos Para jogar Os exclusivos do 360 Embora poucos São ótimos exclusivos Porra Saga Gears of War Saga Halo Forza Fable Trilogia Fable Alan Wake São ótimos exclusivos Mas vocês viram Eu já parei aqui São poucos exclusivos Do 360 Embora sejam Pesadíssimos Gears of War É uma das minhas séries Favoritas No videogames Halo é outra Que eu me encantei Trazendo para o canal Então Você tem ótimos exclusivos Mas não um número tão grande Ao contrário do rival Que é o Playstation 3 Então o resumo final O que eu posso dizer É que o 360 Estou falando tudo isso De acordo com a minha experiência Com o videogame Tá galera Então o 360 Para mim Ele é um console Muito bom Muito prático Para você jogar online Sim O Xbox 360 Você tem uma interação Muito boa Com quem você joga online Com esse lance de grupos Que o Xbox Live Ter de ser tão estável Tão boa E você está jogando E conversando E socializando Através dela Então é um serviço Muito bom Que vale a pena ser pago Você é recompensado Por ter pagado o serviço Você tem direto promoções Jogos grátis E é claro Sempre uma conexão Ótima Falando sobre esse negócio De online Como o controle Para mim Funciona melhor Eu acho que esse Layout do controle É ótimo para jogos FPS de corrida Por exemplo Para jogos de tiro É o melhor controle Para se jogar online Também né galera E agora vamos falar Sobre o nosso rivalzinho Do 360 Que é o nosso querido Playstation 3 Começando é claro Pelos aspectos negativos dele Como a gente falou Bastante coisa ruim Do controle do 360 Vamos falar um pouquinho Do controle do Playstation 3 Também Que na verdade é só Praticamente o mesmo controle Do Playstation 2 Então por que seria ruim? Não seria ruim O controle é ótimo Só que em questão De anatomia do controle Se for comparar Do 360 Eu acho ele bem pior Porque Embora o controle Do Playstation 2 Era um ótimo controle Eu acho que o upgrade Deve ser um pouco maior No controle do Playstation 3 Além de tirar o fio E colocar duas alavancas Que para mim São extremamente desconfortáveis Eu odeio jogar algum jogo Que você tem que ficar apertando Muitas alavancas do Playstation 3 Pelo fato de eu considerá-las Muito duras Nem se compara Com a flexibilidade Que você tem Na alavanca do controle De 360 Eu joguei Watch Dogs Que ao contrário De Assassin's Creed No Watch Dogs Você corre com o Aiden Segurando a alavanca No Assassin's Creed Você corre Segurando o R1 E meu Meu dedo chegava a doer De tanto ficar apertando Isso aqui com força Porque eu realmente Não gosto dessa alavanca E que foi claramente Copiado na cara dura Da alavanca do 360 O resto do controle É o de Play 2 Não tem mais o que falar É um ótimo controle Super confortável Uma coisa que Esse aqui é muito bom Nesse controle É o lance De ele ser muito leve Ele é levíssimo galera Nem se compara Parece que é metade Do controle 360 E também De ele não usar pilhas Ele usa bateria E isso é um ponto Muito positivo Cara Porque usar pilha Em controle É um pé no saco Usar bateria Você não tem um gasto adicional Pode jogar O que você quiser Se acabar É só conectar no fio Super tranquilo Pra você jogar Eu gosto pra caramba Desse controle também Só acho que O único ponto realmente Negativo dele É a alavanca Que eu acho uma bosta Se fosse igual Do Playstation 2 Eu acho que tava ainda melhor Um lado negativo Que eu vejo no Playstation 3 São os menus Eu sempre fui acostumado Com o menu 360 Isso não significa Que pelo fato De eu ser acostumado Eu estranhei do Playstation 3 Não Porque é um menu Normal Não tem nada de extraordinário Nele Mas o problema É que pra você achar Algumas coisas Você tem que ficar Procurando bastante tempo Pelo fato dele Não ter menus Mais ilustrativos E apenas escrito Escrito e escrito Então ele tem muitas opções Com muitas coisinhas escritas Não tão atraentes É bem sem graça O que atrai Um pouco o menu do Playstation 3 São alguns temas dinâmicos Que você pode colocar Que são aqueles temas Que são animados De fundo e tudo mais Mas a questão de menu mesmo De interface Ela é bem simples Não é bonita E também não é muito intuitiva Tá galera É difícil de você achar Algumas coisas Pra eu ter encontrado Onde eram os saves Dos jogos Dos bagulhos Tive que procurar bastante Porque eu pensava Que ficava no sistema Quando eu fui Eu ficava numa pasta de jogo E as vezes Você clicando o quadrado Você reorganiza as pastas Até eu achar Foi uma complicação Outra coisa que eu acho complicado No menu dele É pra você ir nas opções dele De imagem e tudo mais São vários menuzinhos Nada intuitivo Tudo letrinha 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 Então isso me incomoda um pouco Outro aspecto negativo dele É o fato de ele ter que ficar Instalando os jogos Não entendo por que Sendo que o sistema dos dois São quase a mesma coisa Que os downloads no Xbox Por exemplo Eles fazem mais rápido Do que no Playstation 3 O download E ainda por cima Já vem instalado uma hora Você terminou o download O jogo tá pronto pra jogar No Playstation 3 Além de você esperar Todo o download Ou melhor Além de você botar O download em segundo plano Quando você clica pra dar o download Você tem que mandar ele ficar Em segundo plano E se o download for grande Vai demorar uns 5 minutos Pra ele ficar em segundo plano Ou seja Pra você poder mexer No videogame Enquanto faz o download Aí você espera esse tempo Depois espera o download E depois que ele termina Você vai e ainda espera O jogo instalar Então isso é outro ponto Muito chato Cara É um saco Você ficar esperando Duas etapas a mais Além do jogo Já ter que baixar E outra coisa também Que Eu acho pior Porque o videogame Fica ligado mesmo Não fica em Standby É o fato de você Não poder baixar Enquanto o videogame Fica desligado Assim como no 360 No Playstation 3 Você pode mandar ele Desligar o videogame Assim que terminar o download Legal Mas ainda assim O videogame fica ligado A noite inteira Puxando mais energia Do que o Xbox Outro ponto que eu acho Negativo no Playstation 3 É o fato de ele não ter Uma fonte Pra você poder colocar Ele na energia Porque você sabe Que no Xbox Ele tem aquela fonte Grande ainda por cima Mas isso é muito melhor E muito mais seguro Do que você ter só um fiozinho Pequeno ainda Igual você tem No Playstation 3 Que às vezes tem que fazer Gambiarra pra ele alcançar A tomada Enquanto o 360 É um puta fiozão enorme Com um estabilizador Pra evitar qualquer tipo De problema relacionado A eletricidade O Playstation 3 Só tem um fiozinho Pequeno ainda E isso pra mim É um puta incômodo Outra coisa que eu acho Um problemão Relacionado a PSN É o fato de você Não ter grupos E nem bater papo Sozinho com seu amigo Pra conversar Porque eu pensava Quando eu tinha 360 Que no Playstation 3 Claro, não tinha grupo E não tem Mas que dava pra você Conversar com alguém Chamar uma pessoa só E conversar por fone E eu nunca consegui fazer isso Não sei se tem, viu galera Porque eu nunca consegui Perguntei pra amigos Que tem o Play 3 E eles falam que não existe E uma única maneira De você conversar Com alguém por voz mesmo É você Entrando num jogo Mesmo jogo que essa pessoa Então Ao contrário do Xbox Live Onde cada um dos oito Participantes do grupo Poderia conversar Jogando diversos jogos diferentes No Playstation 3 Você só pode conversar Com alguém Se você tiver também No mesmo jogo Que essa pessoa E isso é um saco Outra coisa que vem junto Com os menus Assim como no 360 É a PSN Que eu particularmente Não gosto tanto A única coisa que eu acho Boa por parte dela É o fato dela ser de graça E ser bem estável Também pra jogar Você não paga nada Pode jogar online à vontade Mas ainda assim Mas ainda assim Eu acho a loja dela Um pouco fraca As promoções Nunca são tão estrondosas Quanto na Xbox Live E a Playstation Plus É outra coisa Que eu gostei no início E parei de gostar com o tempo Porque quando eu assinei ela Quando eu peguei o Play 3 Ou seja No começo de 2014 Velho tinha muito jogo de graça Pra baixar Quando eu peguei Eu baixei DMC Tomb Raider Bioshock Infinity Uncharted 3 Eu baixei uma renca De jogo de graça Pra eu poder usar Durante a assinatura E agora Que passou um tempo Você só tem jogo indie Por mês Cara Tipo Você tem 2, 3 jogos indies E de vez em quando Um único jogo de graça Que preste mesmo Assim Não que jogos indies Não presta Mas você pagar uma assinatura Pra pegar jogo indie Que você pega baratinho Na Steam E funciona em qualquer PC É meio complicado Entendeu Se você paga uma assinatura Que diz que vai te dar jogos bons Você quer jogos bons Na verdade Assim como acontecia Quando eu comecei a assinar O negócio Agora o cenário Tá meio diferente E sobre esse lance De promoção A promoção Ela fica mais barata ainda Na Plus Vamos supor que a Sony Tá falando A PSN tá fazendo uma promoção De Assassin's Creed E tá custando Assassin's Creed 2 50 reais Se você tem a Plus Ele custa 35 Entendeu Sempre baixa mais o preço Se você assina a Plus E isso é bem legal Mas são alguns pontos negativos Em relação ao Play 3 Seria em relação ao controle E o fato dele ser A mesma coisa Do Play 2 Não tem um upgrade Praticamente sequer E as alavancas Que eu não gosto Do caso dos menus Não serem tão intuitivos Interativos E fáceis de mexer Quanto os de 360 E da PSN Ser um Mais ou menos Ser ok Ser um serviço ok E não um serviço amanhã Igual o Xbox Live E o fato de você não poder conversar Não poder socializar Tão bem Quanto na Live Mas agora vamos Aos pontos positivos Do console Sobre o controle Eu já falei Que é o caso De ele ser mais leve E não usar pilhas E sobre o videogame em si É o fato De ele usar Blu-ray Que isso é sensacional Um Blu-ray Hoje em dia ainda Tá mil reais Só o Blu-ray Tá muito caro um Blu-ray Não sei se é o que vi Em loja cara Ou se realmente Tá esse preço Mas então Você compra o Play 3 Quer dizer Tá mais barato Que o Blu-ray E tem o Blu-ray Pra você poder assistir filme E o que quiser nele Além de jogar Claro os jogos Em uma mídia só Conheço um único jogo De Play 3 Que tenha mais de um CD Pra você jogar Porque é Blu-ray Um ponto positivo Sobre os menus Calma Que olha Vocês acham que eu só meti O pau nos menus Não Eu acho muito legal São os temas dinâmicos Que são os temas animados Que ficam de fundo Que tem muitos jogos Que já fornecem eles Só de você instalar o jogo Só de botar o jogo Jogando ele já te dá um tema Você ganha temas Facinho, facinho Pro seu Playstation 3 Fora os que tem na PSN Que tem muitos de graça Também Muito bonitos E algo que eu acho muito legal É essa organização Com seus jogos Feitos por download Você pode organizar Em pasta de só jogo De Play 1 Só jogo de Play 2 Só jogo de Play 3 Eu acho isso muito legal Melhor do que no Xbox 360 Porque você tem Sua biblioteca de jogos No Xbox 360 É tudo junto e misturado lá É um monte de jogo E você às vezes até se confunde Com o que você está olhando Enquanto no Play 3 Isso é muito mais organizado Até por consoles Play 1, Play 2, Play 3 Até os saves Dá para você separar assim Em pequenas pastas Então essas pastas No menu do Playstation 3 Eu acho muito boas mesmo Sobre os downloads Embora eu tenha reclamado Que eles são mais demorados Difíceis de fazer Eu gosto que eles são melhores De organizar Você pode ver aqui Velocidade do videogame Está baixando Quanto que ele está pegando Da sua internet Você pode organizar De uma maneira muito mais prática Qual download vai primeiro E qual vai depois Do que no 360 Isso é bem legal E uma coisa que é o mais pesado Do Play 3 mesmo De longe São, é claro Os exclusivos Você tem uma gama muito grande De exclusivos Do Playstation 3 Você tem toda A saga God of War Que é 6 jogos Trilogia Uncharted The Last of Us Heavy Rain Beyond Two Souls Trilogia Killzone Trilogia Resistance Toda a saga Metal Gear Infamous 1 e 2 Fora as edições Masterizadas que só saíram No Play 3 Como a trilogia Prince of Persia Do Playstation 2 Trilogia Splinter Cell E com Shadow of the Colossus Na mesma mídia E fora Que na PSN Você tem pra baixar Os jogos de Playstation 1 E de Playstation 2 Sua grande maioria Ou pelo menos Os mais populares Cara, você tem toda A saga Resident Evil Do Play 1 Pra poder comprar na PSN Você tem Cycle Filter Harvest Moon Estou falando de Play 1 Tem Toy Story Cara, tem muito jogo Foda de Play 1 Pra você baixar E muito jogo Foda de Playstation 2 Vocês tem The Warriors Pra baixar Tem todos os GTAs Do Play 2 Pra baixar Cara, são muitos jogos Das plataformas antigas Que rodam em HD No Playstation 3 E isso é muito foda Então você tem Muito jogo Exclusivo No Play 3 Fora só os exclusivos De Play 3 Fora essas remasterizações Exclusivas Pra Play 3 Fora os jogos De Playstation 1 E Playstation 2 É jogo É jogo Pra The Dell Caso você seja um cara Que gosta muito De jogar sozinho De jogar jogos Single players Com campanhas fodas E gráficos lindos Ele é um ótimo Console pra isso Um console mais Pra você jogar Offline Do que online Porque a sua experiência Com os exclusivos dele Jogando sozinho Vão ser melhor Vão ser melhor Do que praticamente Jogar ele online Ainda mais Que os exclusivos dele A grande maioria São single player Então na minha conclusão A gente divide da seguinte maneira O Playstation 3 É um console Para saudosistas Do Play 1 e Play 2 E também Pra quem prefere Jogar sozinho Pra quem não cultiva Tanto uma experiência Online Pra quem gosta mais De jogos Single player E também Pra quem joga De exclusivos Com gráficos Foderosos Agora O 360 Eu acredito que ele seja Mais pra quem gosta De jogar online Pra quem gosta De jogar com os amigos Pra quem gosta De exclusivos Que cultivam muito Online E também Pra quem gosta De jogar FPS Jogos de corrida Então se você é aquele cara Que gosta muito De jogar Offline online Com os amigos Eu acho que o 360 É um console pra você Enquanto o Playstation 3 É pra você Que cultiva mais Uma história Um jogo single player Por exemplo História Cara God of War Metal Gear The Rest of Us Uncharted Tudo isso Pra você jogar sozinho Aí no 360 Gears of War Que é mais pra jogar online Halo Que dá pra jogar online O Forza Fora que no controle Mesmo pra jogar online O Call of Duty É melhor Então você tem Essa divisão Entre consoles O Playstation 3 É um console Mais single player E o Xbox 360 É um console Mais multiplayer E isso é claro Do meu ponto de vista Porque a live É foderosa E os exclusivos Do Play 3 São poderosos Não tô dizendo Que são melhores Do 360 Olha a treta aí Tô dizendo Que eles são Mais numerosos Enquanto um 360 Você tem Que nem eu falei Gears e Halo Como os principais Aqui você tem Muitos principais E na minha E na minha Singela Opinião Eu Particulamente Prefiro O 360 Mas por que se dão? Seguinte Eu prefiro Muito mais o controle E eu prefiro Muito mais a live Muito mais os menus Eu só queria Que tivesse os exclusivos De Play 3 No 360 Porque Os exclusivos De Play 3 Puta que pariu É muito exclusivo E são muito bons Mesmo E fora os jogos De Play 1 e Play 2 Então galera Os dois são Ótimos consoles Eu só acho que você Tem que ver O que é melhor Pra você Jogar sozinho Ou jogar online Jogar sozinho Você leva o Play 3 Jogar online Você leva o 360 Beleza? É isso aí Viu? Não tem como dar treta Não ficou legal Essa conversinha? Hein? Fala aí Não ficou tranquilo? Não ficou justo? Não é verdade? Eu não tô falando Que ninguém é melhor que o outro Eu prefiro um Por certos motivos Mas os dois São ótimos consoles E tá E não quer dizer Que se você comprar Um Play 3 Sua experiência online Vai ser uma bosta Claro que não Só que vai ser melhor No 360 E também Se comprar um 360 Não quer dizer Que você não vai ter Jogo single player Pra jogar Só que você tem Mais opções No Playstation 3 Entendeu? Faça a sua escolha Está a seu critério Agora Tá certo? Eu passei tudo Que eu tive de experiência Com esses consoles E o que eu acho De cada um deles Tá certo? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Deixem seus comentários Sem fanboyolismo Tá bom? Semista Sonista E cachista Quero comentário positivo De vocês aí De quem tem os dois consoles Opinando junto comigo Pra ajudar Quem quer comprar Um dos dois Ok? Então tá certo Muito obrigado Deixem seu gostei Favorito Compartilhem Não se esqueçam também De curtir as parceiras Do canal De me seguir Nas redes sociais Então é isso aí Muito obrigado Um grande abraço A gente foi o Plantão do Cidão Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço